Bom pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo sobre o termo hipócrita Eu ia citar isso aqui no começo do vídeo Mas pra não ficar misturando uma coisa com outra Eu decidi fazer um vídeo a parte Porque o que acontece é o seguinte Esses dias no grupo o pessoal estava perguntando Por que eu não escrevo um livro Eu digo, não, eu não escrevo um livro, primeiro pela falta de tempo Um livro você requer mais pesquisa Você tem que trabalhar mais em cima Tem que fazer um trabalho mais aprofundado Não teria como, fora que arrumar uma editora no Brasil É difícil hoje em dia Mas eu já fiz e-books Que os e-books que eu faço são parte do meu trabalho Que eu faço aqui no canal As vezes eu pego um tema só e vou te correndo Depois eu pego aqueles esboços Eu dou uma melhorada, dou uma editada, faço uma compilação E eu faço um e-book Então pra quem é novo no canal, pra quem não conhece Eu já tenho alguns e-books que são que nem livros Então aqui nessa página do meu blog Esse aqui é o meu blog, analisando as escrituras É exegisoriginal.blogspot.com O link está aí na página do canal Mas quem quiser eu deixo aqui na descrição do vídeo E aqui eu coloquei todos os e-books que eu tenho A farsa do novo testamento, análise crítica Jesus antes de Jesus Historiadores falaram de Jesus O apocalipse já aconteceu O apocalipse secreto E as análises que eu fiz sobre os evangelhos E pra quem quer saber como que são os e-books São assim, por exemplo Esse daqui é baseado naquela playlist que eu fiz aí Por que os Jesus não aceitam Jesus como Messias? Mas na verdade eu chamei isso daqui A farsa do novo testamento Porque sob essa ótica Quando a gente entende o porquê os judeus não aceitam Jesus A gente vê que o novo testamento Ele não se sustenta Com todo respeito aos cristãos E aqui eu mostro tudo Desde falsas profecias Que as profecias diziam uma coisa E Jesus fazia outra Desde o começo Deixa eu mostrar um exemplo legal aqui pra vocês Deixa eu ver um exemplo legal pra vocês verem Jesus vem na época errada É da tribo errada É o nome errado Tudo, nada bate, entendeu? O novo testamento ele não se sustenta E olha que esse e-book é antigo E depois eu dei uma atualizada Eu fiz tabelas, tudo Pra mostrar genealogia Que nem por exemplo Os profetas falaram Que o Messias deveria reinar em Israel Que nem aqui em Jeremias Dias virão Em que farei brotar de Davi um rebento justo E que será rei e governará Segundo Jeremias Segundo aqui Ezequiel a mesma coisa Eu, o Senhor, serei seu Deus Enquanto meu servo Davi Será um príncipe no meio deles Ou seja, alguém que exerce um principado Sou eu, o Senhor, que declaro Ezequiel vai além e fala Meu servo Davi será o seu rei Exercerá um reino Jeremias também concorda Continuando Oséias Etc, etc, etc Aí chega Jesus e fala O meu reino não é deste mundo Então é complicado O Messias ia trazer a paz Aqui, ó Ezequiel E farei com eles uma aliança de paz Zacarias O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém Ou seja, trazendo a paz Ó, e habitarão nera segura E não haverá mais destruição Jerusalém caiu no ano 70 Jeremias Judá será salvo Israel obterá segura Etc, etc, etc Os profetas concordam Aí chega Jesus e fala Eu não vim trazer a paz Eu vim trazer a espada É o Messias É o Messias Então é complicado, pessoal Todas essas questões aqui Eu abordo nesse e-book Todas Desde a queda de Jerusalém Que é o oposto do que os profetas falaram As profecias falsas do Novo Testamento Aqui, ó O Novo Testamento fala que A matança dos inocentes Foi pra cumprir uma profecia de Jeremias Você vai lá em Jeremias Não é disso que o autor tá falando Ele fala assim, ó Raquel, chora os seus filhos E não quer ser consolada Porque eles não existem Mas Eles voltarão da terra do inimigo Então não tem nada a ver com matança de inocentes Profecias absurdas Profecias que estão com duplo cumprimento Que nem aqui, ó Esse oráculo de Zacarias João fala que se cumpriu na crucificação O outro João não Fala que vai se cumprir no Apocalipse Então É complicado Dentre outras questões, pessoal Deixa eu só mostrar mais aqui pra vocês O servo sofredor Matança dos inocentes O local que Jesus nasceu Tudo isso daqui tá nesse e-book, ó É um e-book de 282 páginas Ok, ó As contradições que tem no Novo Testamento O antagonismo entre o Velho e o Novo Testamento Foram as coisas que são um pouco pesadas aqui também, tá Que nem eu mostro, por exemplo, que Jesus simboliza personagens negativos do Velho Testamento Coloquei toda a questão de Paulo aqui também nesse mesmo e-book, tá Que eu não quis fazer um e-book à parte sobre Paulo Tudo isso daqui, ó Tá bom? Então quem quiser tá aí, ó São 282 páginas Só sobre o Novo Testamento Esse é um dos e-books, tá O outro e-book Eu não vou nem mostrar tudo aqui, pessoal Senão vai ficar muito cumprido o vídeo O outro é esse daqui, ó Apocalipse já aconteceu Eu fiz uma série sobre Apocalipse Eu já tinha um e-book com esse título Eu dei uma melhorada e uma atualizada Onde eu mostro tudo sobre Apocalipse Desde a introdução, tá Autoria, tema Quem escreveu Quando escreveu Por que escreveu Até a hipótese, né De que o livro foi um livro compilado Que eu já mostrei aqui, ó Essa aqui seria a forma original dos dois livros, ó Um primeiro texto e um segundo texto E aí eu vou discorrendo tudo sobre Apocalipse aqui, ó Quem é a mulher e o dragão As estrelas A besta Os dez chifres, etc Tudo baseado nos meus estudos E nos vídeos que já tá em público também Quem quiser ver a playlist do Apocalipse Ela tá aí completa Aqui, ó A marca da besta Aqui, ó Que nem eu falei no short, ó Tem a marca da besta e tem a marca de Deus Aqui, ó No mesmo lugar, ó Nas testas Isso aqui, inclusive, vem do Velho Testamento, né Pra quem não sabe, ó Vem de Ezequiel, ó Passa pelo meio da cidade Pelo meio de Jerusalém E marca com um sinal A testa dos homens Mas chegou hoje as pessoas acham que é chip Olha o que que é a marca da besta, ó É isso aqui Então, tudo sobre o Apocalipse Destrinchado Explicadinho Babilônia Gog e Magog Armagedon Tudo aqui completo Tá bom? Então, quem quiser, tá aí E vou mostrar só mais um pra vocês verem também Que eu acho um dos melhores Que é esse da análise crítica do Novo Testamento Esse aqui eu usei muita fonte Daquele blog Quem Escreveu Torto Por Linhas Certas Inclusive, eu tive o prazer de conhecer ele hoje Aqui pelo WhatsApp É do Paulo, né O autor do blog Uma pessoa muito bacana Vou também recomendo que vocês vão no blog dele lá Tá bom? Porque o material dele também me ajudou muito Pra construir essa análise crítica aqui do Novo Testamento Onde eu mostro todos aqueles detalhes lá Que eu falei pra vocês aqui, ó Que nem, por exemplo Na genealogia de Mateus Ele coloca quatro mulheres Que tiveram uma reputação Não muito moral, né Tamar Que se disfarçou de prostituta Raabe Que era a mulher de Salmão Que era uma prostituta Ruth Que era uma moabita Que se meteu na casa de Boaz Pra conversar A casar-se com ela E a Batseba, né Que era a mulher de Urias E tudo isso aqui eu vou analisando na análise crítica A construção dos evangelhos Como um foi evoluindo pros outros Aqui, ó Um foi tomando o outro pra ir corrigindo, né Provavelmente Mateus e Lucas tomaram Marcos E eles foram corrigindo esses detalhes Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui Da análise crítica Quer ver, por exemplo? O batismo, né De João Batista Que eles vão mudando De um evangelho pro outro Deixa eu ver o que mais aqui A diminuição, né De João Batista Que vai aumentando De um evangelho pro outro Aonde Jesus nasceu Jesus fazia Não faz praticamente nenhum milagre Marcos Aí chega em Mateus e Lucas Eles vão aumentando Tudo isso daqui é uma análise crítica Deixa eu ver só se eu acho Alguma tabelinha aqui interessante Pra mostrar pra vocês Que é parte do e-book É muita coisa Essas aqui são 149 páginas Tá Que nem aqui ó Marcos 6,3 Eles falam assim ó Não este o filho de carpinteiro O filho de Maria Porque Marcos não conhecia José José não é citado no primeiro evangelho Aí chega Mateus Ele dá uma corrigida Ele tira esse negócio de filho de Maria E já entra José em cena Aqui Marcos fala Pois Moisés disse Honra teu pai e tua mãe Mateus acha que não ia pegar legal E já muda Pois Deus disse Honra teu pai e tua mãe E assim por diante Tá bom Então só um videozinho curtinho Agora eu vou falar sobre o termo hipócrita Lembrando que tem outros e-books Como historiadores Falaram de Jesus Jesus antes de Jesus Etc O Apocalipse secreto Eu não recomendo pra cristãos Tá bom Então fica aí Se alguém tiver interesse Pode entrar em contato comigo pelo zap Que o link tá na descrição Tá bom Paz a todos Paz... Paz помc